É meu céu, minha raiva estrela, tomou a porta do meu coração Me enche de alegria, brilha mais que o som Por isso eu vou me trazer, e o nome dela é... Carol É música linda, que beleza rapaz, é o Raça Negra Pra matar a saudade, Caroline, olha quando eu cantava nas noites É, lá na quadra F, comecei ali com o grupo PRS, a gente já cantei muito essa música Caroline, e agora a ouvinte, a Tânia Mara, né? Pediu, não, Tânia Mara não, Tânia Mara é a música Tânia Mara é a música, que ela pediu a música da Tânia Mara Mas felizmente não vou poder tocar nessa programação É a minha amiga, minha amiga, deixa eu ver, tô enrolando aqui Aqui, achei A Carol Nogueira, isso, agora sim, Carol Nogueira Está na Fazenda Grande 1, na quadra E Está mandando um abraço pra toda a equipe da Cajazeiras FM E está mandando um abraço pra seu esposo, o Cássio, né? E pra sua filhinha, que o nome dela é Caroline Ô Caroline, quatro meses Criança linda, hein? Isso, obrigado pela sua ligação, viu? Carol Nogueira Ela pede a música do Viola de Doze Vou tocar pra ela daqui a pouquinho Essa é a sua e a minha, nossa Cajazeiras FM Daqui a pouquinho um bate-papo gostoso Com a galera do Chinelo de Couro 8 e 13 Aqui na Cajazeiras FM Aí é o samba de roda Com Viola de Doze Ele desceu até o chão 8 e 13 O nos comentários